É o Picasco É o Picasco É o Picasco Deixa a música de novo Deixa a música de novo Deixa a música de novo E a missão que não dá viagem E não me engança o corpo já era meu Eu me preso, eu me espalho, eu me preso Eu me preso no braço, eu me enxergo O meu chão é mais, o meu coração é só Tem resultado que eu não consigo explicar Eu me preso, eu me enxergo Então, então Já me ensinar Já me ensinar Deixa tu peitar Deixa tu peitar Não se alcançar Deixa a música de novo Já me ensinar Deixa tu peitar Já me ensinar Deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar Pra me mostrar Deixa a música também Deixa eu aproveitar A música vó viu a senhora? Velha e é dos texta? Deixa a música também Deixa a música também Vá Deixa a música também Muito obrigado, muito obrigado. Posso amar o primeiro single? Eu espero que eu goste. Você bate comigo enquanto faz um pouco. Obrigado, meu amigo. Um salvo de palmas. Acho que a gente vai ver agora porque tá com tudo. Vamos lá. 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 Mamacita. Eu tô me dando com o cita. Esse parede que eu não entendo que tem um instrumento que a minha vida ressuscita. Mamacita. Eu tô me dando com o cita. Me diz qual é a dica para o fim da noite que a gente combina. Esse meio que eu tenho diquecerá que eu posso tonto. Não é para fazer tanto bobo dizer que eu posso tonto. Deixa como estu achar. Enquanto eu meio do meu pontinho, eu tô em mim, nunca só a parte. Amém. 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 Fale, venal, eu tenho que te instrumentar, minha voz. Mamacita, tô rebotado da bobina. Me descone a diga pra o fim da noite que a gente combina. Obrigado, obrigado, DJ. Um abraço, as pessoas por vir. Obrigado, muito obrigado, família. Obrigado. É reunido. É assim. Nigga, não entende que esse sonho é o meu. Eu não sabia que esse sonho é o meu. Por isso não me chupo, só que eu prefiro. Põe nessas letras tipo ângulo ou frio. Formidável em peito caro e surrete. Perigo nem a vida. Querendo uma pila pra ser errado. Ei, parece sensível. Deixa sempre mais do fundo. E tornar esse verso como sub-marino. A boca afunda na cruz. E perdeu o tamanho do assusto a qualquer inimigo. Digo que tenho um problema. Que não é suviético. E que a massa tem um perigo. Como sermos balas. Há mesmo uns atiradores. Surpresas que dão partido. Mostra que são incomodas. Na nossa boca. Deves ter tirado o S4 da boca. Deve sentir a minha seda. Pra deixar mais alegre o clima. A cada massa. Que quero leite. Depois de sentir o efeito consagrado. Daquilo que tenho desvalopado. Nesse peco em que eu estou enviado. E nesse sol envelhecer. Fantami no salve. Por isso, o novo Chow. Ponte é comprofíro. E morro que o fio. Comidá. Mas vai educar esse o fete. Nem odeio a vida. Perilou uma pila pra ser errado. Um muito securento. Caralho chefe sem interpensar sem o erro. Obrigado, meu milho! Aqueceu, vai passar mais um pouco. Bora! Eu pinto! Isso é história de vida, né? Superação! Bora! Eu pinto! Eu pinto! Eu pinto! Eu pinto! Eu pinto! A CIDADE NO BRASIL Viva a vida da estrela Viva a vida da estrela Viva a vida da estrela Tudo o que saiu do Sua etapa venda Complemento a erose Sempre na vendia Fui juntando Vem progado a bigado Sem caneta que eu escrevo no mercado Já no pai e hoje sou bem falato Tudo o que faz é licenciado Foi pro Flá, merda, tá margaiado Já vos disse que eu não vivo Numa piru da estrela O que faz é licenciado Pra ser a vida da estrela Vem progada 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 Lá, vai progada E aí E aí, eu espero encontrando o menu. E aí, DJ Music, a favor, vai. Sim, faz a zona. E aí, DJ Music, a favor, vai. E aí, DJ Music, a favor, vai. E aí, DJ Music, a favor, vai. E parece que estamos assim, é chacar que vai, baby Até parece paranoia, como é que a life eu superar É capaz de mudar, por um corpo, oh yeah Um dia deu ter chato, faz assim, parece que das cartas de mim Porque aqui não vale dormir, baby, baby, baby Se não quiser tanto é o party, talvez não me conheces assim Hoje eu quero um mundo a partir Deu parte da cintura Com voz que não vale nada Mais que a galera do futuro Valorina o ponto esforço Tu faz esse nada Sabes que o mundo é duro Baby, baby, baby Não seria assim a Méssica Mas tipo assim a Méssica E tu já vai ter aí Bem-vindo, bem-vindo As coisas do quarto de mim Eu nem dava fim Imagina o fim Com a tua cintura Em mãos que não valem nada Mas que valeram no passado E podia já sujei a mão do nada Mas por ti vou ver no mundo Let's go! Baby, baby, baby E eu deixo afanhar sim Parecer as faltas de mim Estuca que não valem com ti Baby, baby, baby Se não vize as faltas, pode Eu vou com tudo esse assassino Achei que não muda com ti Pouba da cintura Mas tu não vai nada Mas tu valeram no futuro Valoriza um pouco Mas tu valeram no futuro Me valeram no futuro Mas eu vou com o bagnão no futuro Achei que se valeram no futuro Para o bagnão no futuro Mas tem-o Ana, Ana Mas E quando eu esperto, eu vou dar a pedra de trás, eu vou dar o plástico, vai! E eu não lembro! Tudo fala muito sobre a nossa história. Mercos é a séria. E eu vou dar! Eu vou dar um escritório. Eu vou dar um escritório. Um, três, dois, um! Vem contando um segredo In the night Vem sabida Vem tanto segredo In the night Mas também se perde a função Do tempo In the night Dormo mais tarde para acordar mais cedo In the night É que ela vem contando Um segredo In the night Vem sabida Vem tanto segredo In the night Mas também se perde Não são detendo O curso do conhecimento é zero ou solitário Ainda que tens que partilhar com todo mundo A caminhada no exercício comunitário Mesmo que seja para seres Um ato de um lugar Equipa técnica Que não tem técnicas Organizadas para fazer o ataque Tente encontrar estética Que esta esquelética Guerreira strep na sua história dark Durante a identidade E cacar em dela pesca Que o dia com o peito Calma e confusão distante No tremendo do passo Para os olhos dormir a sexta Subir geram ideias das raízes Ser artista Busquei-me com a junta Estadual salvo materno Acerto lançamentos simples Cadê do Dubai Que o tempo sempre é do leque Para aquecer o inverno Mudando a temperatura Balaste pro Dubai In the night Durmo-se a estar para a burglar mais cedo In the night É que eu não sei contando o segredo In the night Vives a vida que tantos creio In the night Mas estamos em surpresa Estamos em surpresa No tremendo do No tremendo do No tremendo do Uh Obrigado família Muito obrigado Blackpats Vamos aqui mamãe Obrigado Ainda mais já Ainda mais já Isso é um pouco Do momento em que a gente Poupou a visão Cuidado nossas vidas E assim É assim Três É assim Um É a visão Desde cedo por via Dessas dúvidas Tentando fazer As coisas mais lúdicas Tendo no fogo da lenda Supervisão Me indicando No mesmo caminho Entre a linha Desse por caminho Que me ensinando A perder a impradição Agora mando energias Faço o meu ritual Liga, acendo A luz das ideias Para dar o mais Da forma mais natural Fura da minha Plaga emocional Troquei sorrisos Sem pelas para a razão O que vou escrevendo No mesmo O que vou escrevendo Expandido a mente Para além do outro Amor Venho com o Comor de antecedi Para o poro Se dizem órgãos Estudo com pisas E o pico mesmo Organizando essa desordem Que culmina no culto Da criatividade Lembra-se o teu estorbo E não só cuidados Nos festes Quando os meninos Fogem Ei Olha para o meu Pegavisão É como Pegavisão Como é que é que o Pegavisão Como é que é É que o Pegavisão É que o Pegavisão Desde sempre Por viadas Dúvidas Tendo Fazer as coisas Estúdicas Tendo No fogo Da letra A superfície É indicado Com o melhor caminho Entre o destino É desse precaminho Canta ensina A primeira Intervisão Só que Isso é um Do tempo E é de que Passar mais lento Eu já não sei O que é que eu faço Então eu vou A tensão Close umas cascas Mas não tô Ficando Toda Aqui É só Disparar Só que Exatamos Teu Desce De Ponto Certo Eu Quero Tão Atraçado Todos os Dias Eu faço Um novo Passo Um novo Passo Comunica Dolor Isso vem Seguridade Por isso Agora Ficaram Matais Só vem Casavir Todos os Dias Tão A construir Um novo Ficado Por isso O trabalho Tá Mendo Cheado Tá Todo Coloso Tá Todo Nem Não sai Com uma Festa Tem Toda Amar Guardado Tá Tipo A Ser Tanta Coisa Pra Fazer Por isso Eu não paro Que todo O Mãe Diz A Mãe Do Tem Que Repers Que Unido No Dormido Fazer O Trago Eu Acompanho Por Canto Do Piscado Porque A Visão É Desde Cedo Por Reagem Sentido E Tanto Fazer Escolha De Lúdicas Dendo O Foco Da A Supervisão É Indicado Que Melhor Caminho Pai Do Dinheiro Desse Percaminho Ensinado A Prepar Imperfície Let's go Re dictamen Que Re Diz 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 O que tiver no tempo, diz-me ao que eu sei Isso tudo já passei Mas calma, isso tudo já passei Suzana, Mariana, Mariana, Moçada, um sexto-vos Isso tudo já passei Quando uma trilha que trilha, os seus carbonizam o meu ambiente Sempre chamada pela natureza, carrega o meu ambiente Esses potões da vida que me fazem ficar mais experiente Focando na via onde é via onde é circular, controladamente Encontrando peças e encaixando no quadro A imagem que define quem eu sou, quem eu sou Os mais surdito encontrou a cria-modos Qualquer banana que se desescorrou Escorre de couro, esse copo e essa piora em camisa Tá perdida, tá maluca, só quem pausa come Minha câmera é exclusiva, gostar de sentar a morte Criei a frase, não toques, não toques, não toques, não toques Escuta Ela sabe que eu não tô E eu não gosto, mas eu sou Já passei por isso, e hoje já pensei Isso já não me dá problema Isso já não me dá problema É isso que eu posso não ser Não, enquanto o rei não tem Diz-me ao que eu não sei Isso tudo é já você Eles dizem que eles dizem eu não sei Enquanto o rei não tem Diz-me ao que eu não sei Isso tudo é já você Comer Na lama Isso tudo é já você Isso tudo é já você E aí Guiana 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 Já estamos Isso tudo Minha E aí pois Na era essa Segunda coisa para lá É a vida com muita matura Pra pedir eles a noite Que não é isso Dessa hora que eu não tenho Senão a minha história é via escrita Errei o mapa Aqui que tá Vire a estrada Vire as costas Eu tô madura Mas são todos a limpa morta Eu não trouxe comigo as lias Eu sou trabalho em dias de roupa Eu sou exato junto à minha casa Vai passar tudo até a minha perda Eu não entendi a sua caminha Pepe nem eu não vi a minha roupa Dizem que eu já não sei E que tiveram no bem Diz-me ao que eu não sei Isso tudo eu já passei Eles dizem que eu já passei E que tiveram no bem Diz-me ao que eu não sei Isso tudo eu já passei Não, não, não Sim, não Sim, não Sim, não Mas calma Isso aqui eu já passei E que tem Suzana Criana 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 Sastal Isso tudo eu já passei E aí E aí Agora pode despedir E aí E aí Agora pode despedir A outra com o vídeo Então vamos ficar com a vaga E aí E aí E aí E aí E aí Você não tá tipo livre Você não sai Você não sai E aí E aí Ela dizia Nós estamos tentando aquilo E vocês vão me matar E toda música Aquela só não foi o time de transportar E então tem que funcionar E aí Não está na galera fazendo Não vai acontecer Ela vai para o que dá 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 E aí muito obrigado quer nos agradecer a Câmara Municipal do Seixão o senhor Samuel a rua Fátima sem vocês nada seria possível com essa família e esperamos que o tempo nos aproximou senhor Sousa senhor Sousa também muito obrigado pela oportunidade que eles deu muito obrigado mais uma vez muito obrigado vamos aproximar obrigado